Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira e estamos avançando nos estudos da lei de execução penal. Lei é essa de sua importância para você que vai se preparar, que está se preparando para o concurso do Departamento Penitenciário Nacional. Hoje nós vamos então dar prosseguimento, falaremos dos artigos de número 62 ao 64, tá bom? Quero convidá-los também a conhecer e adquirir o nosso curso de 240 questões comentadas e inéditas sobre a legislação complementar e especial para agente federal. Esse curso está disponível lá no nosso site eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Muito bem! Bem, sobre o Conselho Nacional, a primeira observação que nós temos é que esse Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ele vai ter sede na capital da República, portanto Brasília, e vai ser subordinado ao então Ministério de Justiça e Segurança Pública. O artigo 62 fala Ministério da Justiça, até porque nós temos aí o Ministério da Justiça neste momento com uma nova configuração, Ministério de Justiça e Segurança Pública. Então, esse Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária vai ter sede em Brasília e subordinado ao Ministério de Justiça e Segurança Pública. Quanto à composição desse Conselho, ele vai ser formado por 13 membros, 13 membros que são designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e também profissionais da área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e Ciências Correlatas, bem como também representantes da comunidade e dos ministérios da área social, tá bom? Então, 13 membros, não se escolha, não se esqueça. Quais são, então, as competências desse Conselho? A gente vai ver. Esse mandato desses membros que vão compor esse Conselho será de dois anos, renovado um terço desses membros a cada ano, tá? Então, em cada ano há uma renovação em um terço, o mandato vai ter duração de dois anos, tá bom? Dentre as competências que nós podemos colocar ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o artigo 64 diz, propor diretrizes de política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal, execução de penas e medidas de segurança, contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo metas, prioridades de política criminal e penitenciária, uma vez que é formada por professores, membros de comunidade, tem um conhecimento mais aproximado daquilo que é necessário, não é? Promover avaliação periódica do sistema criminal para sua adequação às necessidades do país, estimular e promover pesquisa criminológica, elaborar um programa nacional penitenciário de formação e aperfeiçoamento dos servidores que estão envolvidos com essas questões, estabelecer regras sobre arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados, estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal, o que mais que nós temos? Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim informar-se por relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios acerca do desenvolvimento da execução penal nos estados, territórios do Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbidas as medidas necessárias ao seu aprimoramento, representar ao juiz da execução ou autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação, o que mais? Representar a autoridade competente para interdição no todo ou em parte de estabelecimento penal. Então, muita atenção a esse Conselho Nacional, principalmente em relação a quantos membros são, que são 13, quanto a duração do mandato, que são dois anos, e a renovação a cada ano de um terço desses membros. Tá bom? A gente, então, fica por aqui. Até o próximo vídeo com a lei de execução penal. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais! Tchau!